Acabou, não acabou, não acabou Nem jamais acabará, você pode acreditar Nossa corrente não será quebrada E o grito, um grito forte ecoou Que beleza, estremecendo toda arquibancada Um grito forte ecoou Estremecendo toda arquibancada Laiá, laiá, tanto tempo se passou Eles não sabem o que é ser gaminho Alô, Fabrinho, que bom, vocês? Ai, que bom, voa bem alto o meu pensamento Eu sou, eu sou, eu sou, sou Corinthians a cada momento Eu sou Corinthians a cada momento Que bom, ai, que bom, voa bem alto o meu pensamento Eu sou, eu sou, eu sou, sou Corinthians a cada momento Eu sou Corinthians a cada momento Ninguém vai nos separar Acabou hoje, acabou hoje Não acabou, não acabou, não acabou Nem jamais acabará, você pode acreditar Nossa corrente não será quebrada Um grito forte, um grito forte, quero ouvir Que lindo Estremecendo toda arquibancada Um grito forte ecoou Estremecendo toda arquibancada É hora da virada Ei amor, tenho fé e esperança No coração, que legal É o país, menino, vai mudar E a felicidade é de brilhar É hora da virada Alô, Brito Júnior Alô, Marina Godoy Segura Maurício com blouse Alô, César Flávio, olha como a caminhão tem bonito aí Menino, vai mudar E a felicidade é de brilhar É hora da virada Sou caminhão, sou bem Eu sou, eu sou O tabuleiro da vida Sou fiel ao ideal É cheque, mágico Tô na área carnaval Sou caminhão, sou bem Do tabuleiro da vida Sou fiel ao ideal É cheque, mágico Tô na área carnaval Talvez, talvez Talvez, precisem mil e uma noites pra contar Ô, doutor Miguel Trazendo o quê? Trazendo poesia Paixão Vamos assistir a moça Diga pra mim Diga pra mim O jogo é um beijo em fim E encantou o velho humor Vai! Vem muamba O E14 em muamba Vem novidade Vem jogar o chaturanga Pois vem muamba, muamba O E14 em muamba Vem novidade Vem jogar o chaturanga Vai na dança Da dança das pedras Vem fião lutando pra sobreviver Outro é feliz E em seu cavalo alado Sempre mal intencionado E aqui tem É a rainha do poder Eu quero Quero ver o Brasil Jogando o livro Eu vou botando um cheque na corrupção Um cheque na impunidade A bateria sacudiu da multidão É hora da virar Vem amor Tenho fé e esperança Do coração Que legal Meu país Menino vai mudar E a felicidade É de brilhar É hora da virar Vem amor Tenho fé e esperança Do coração Que legal Meu país Menino vai mudar E a felicidade É de brilhar Eu sou o cavião Sou o cavião Sou o rei Eu sou Eu sou No tabuleiro da vida Sou fiel ao ideal Agora ei É chefe mate Agora quero ver a nossa bateria Sou o cavião Sou o rei Eu sou Eu sou No tabuleiro da vida Sou fiel ao ideal É chefe mate É chefe mate Toda hora Carla Bones Talvez Talvez Precise de mim uma noite pra gozar No oriente o vento leva o meu cantar Fazendo poesia Fazendo poesia Paixão Ou gostos de amor Te quero pra mim Te quero pra mim Um jogo envolvente Que cantou o velho mundo Em Ruanda O meca-dose em Ruanda Sem novidade O feijão caro chaturanga Pois em Ruanda O meca-dose em Ruanda Sem novidade Sem jogar o chaturanga Na dança das pedras Em Ruanda O meca-dose em Ruanda O meca-dose em Ruanda O meca-dose em Ruanda E esse eu tava ao lado Sempre mal intencionado É a rainha do poder Eu quero Quero o meu manzinho Jogando limpo Eu tô lutando O chefe da corrupção O chefe da impunidade É bateria É hora da virada Em amor Tenho fé e esperança No coração Que legal O meu país Menino vai mudar E a felicidade É de brilhar É hora da virada Em amor Tenho fé e esperança No coração Que legal O meu país Menino vai mudar E a felicidade É de brilhar Eu sou de avião Sou de avião Sou de avião Eu sou, eu sou No tabuleiro da vida Sou fiel ao ideal É chefe do mate Toda área é carnaval Sou de avião Sou de avião Sou rei Eu sou, eu sou No tabuleiro da vida Sou fiel ao ideal É chefe do mate Toda área é carnaval Talvez, talvez 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 Precise de mim Uma noite Sabotar No oriente Neto É do meu pesar Nascendo poesia Paixões Paixões Do meu pesar Não tem viver Outro é que ele Conheceu na balada Sempre mal intencionado É a rainha do poder É o meu Brasil Jogando no O povo dando O chefe da corrupção O chefe da impunidade A bandeira Só curtir Vamos de não É hora da virar Vem amor Vem fé e esperança No coração Que legal Meu país O menino vai mudar E a felicidade É de brilhar É hora da virar Vem amor Vem fé e esperança No coração Que legal Meu país O menino vai mudar E a felicidade É de brilhar Eu sou de avião Sou de avião Sou rei Eu sou No tabuleiro da vida Sou fiel ao ideal É cheque-morte Toda área é carnaval Eu sou de avião Sou caminhão Sou rei Eu sou No tabuleiro da vida Sou fiel ao ideal É cheque-morte Toda área é carnaval Talvez Talvez Precise em mim Uma noite pra voltar O Oriente O vento é no meu cantar Trazendo poesia Paixão Formos de amor Sem fim Um jogo envolvente Que encantou o velho mundo Tem muamba O mercador tem muamba Tem novidade Feijão caro chaturanga Foi tem muamba O mercador tem muamba Tem novidade Feijão caro chaturanga Na dançada Que beleza Sacode minha bateria E em seu cabal alado Sempre mal intencionado É a rainha do governo É a do meu Brasil Jogando-lhe Eu vou rodando Cheque na corrupção O cheque na impunidade É a bateria Sacude na multidão É hora da virada Em amor Tenho fé e esperança No coração Que legal O meu país Menino vai mudar E a felicidade É hora da virada Em amor Tenho fé e esperança No coração Que legal O meu país Menino vai mudar E a felicidade É hora da virada Eu sou caminhão Sou caminhão Sou bem Eu sou No tabuleiro da vida Eu sou Sou fiel ao ideal É cheque, mate Toda hora é carnaval Eu sou caminhão Sou caminhão Sou bem Eu sou No tabuleiro da vida Eu sou Sou fiel ao ideal É cheque, mate Toda hora é carnaval E talvez Talvez Preciso de mil e uma louça Pra voltar No oriente o vento Leva o meu cantar Fazendo poesia Paixão Romances de amor Sem fim O jogo é igualmente Enfim Que cantou o velho Tem muamba O megador tem muamba Sem novidade Vem jogar o chaturã Vem jogar o chaturã Vai na dança Na dança das ferras Tem pião Lugando pra sobreviver Quando é que ele Criência o cavalo ao lado Sempre mal intencionado Tchau, tchau Tchau, tchau